Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Não, 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 não... Eu e você Não é assim, tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso no lento olhar Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso É, sinto dizer que amo mesmo Não tem pra desatar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas que a gente dizia Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na compra do ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu te aproximo Para você É, sinto dizer que já sim É, sinto dizer que amo mesmo Cada vez que eu procuro uma saída É, sinto dizer que amo mesmo Sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Vem, sinto dizer que amo mesmo Se eu tento esconder as minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me atroce Eu mais te amo Vem É, sinto dizer que amo mesmo Que a história de Deus Eu faço o quê? Eu faço a nossa vida O lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Vou me revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer, sem querer Na sua vida Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia E acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Tanto tempo Vou esperar Eu não sei o que vou fazer Não Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Nesse tempo Estava atrás Eu não tenho mais o que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não entra Luz E eu ainda Penso nela Mas ela já não Pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei Fica Fica Só com ela Eu quis ficar E agora Ela me deixou E eu ainda Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está aberta Mas da janela Já não entra Luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa Mais em mim Eu vou deixar A porta aberta Pra que ela Entre e traga Sua luz Hoje acordei Sem lembrar Se vivi Ou se sonhei Você aqui Nesse lugar Que eu ainda Não deixei Ficar Quanto tempo Vou esperar E eu não sei O que Vou fazer Não E eu Já gosto dela Mas ela Já não gosta Tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não entra Luz E eu Ainda penso nela Mas ela Já não pensa Mais em mim Eu vou deixar A porta aberta Pra que ela Entre e traga Sua luz Traga sua luz E ver Menari Não Tio E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Tchau, tchau. Até parece que foi ontem, minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor-humor das praças cheias de pessoas, agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, óleo compósito, que bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, com charme brasileiro, de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante, minha normalista linda, ainda sou estudante, pra vida que eu quero dar. Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes fico assim As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Chamar Não dá pra imaginar Quando Quando É cedo Ou tarde Demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde Demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu já tentei meu mal Sózinho Eu já tentei meu mal Eu já tentei meu mal Sózinho Eu já tentei meu mal Eu já tentei meu mal Eu já tentei meu mal Eu já tentei maio Eu seja tentei meu mal Eu já tentei meu mal Quando ela cai no sofá, so far away Vim a beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não? Por que não, por que não eu? 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 Ela me espera Virar pois Ela está linda Ela andou em um lugar Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Eu fico imaginando Vira como ela me entrega Vira assim, assim virá meu fim Vira como ela me espera Vira pois Ela está mali Ela está mali Eu fico imaginando E eu fico imaginando E eu fico imaginando Eu fico imaginando Ela estava linda O céu está no chão O céu não cai do alto, é o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida Viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida Ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai Do alto é o claro A escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Só pra poder conhecer O que Após a vida Após a hora Que os braços seguem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo um muro branco E um voo no pássaro Vejo uma grade E um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas cores mórbidas Quando eu falava Desses homens ordidos Quando eu falava Deste temporal Você não escutou Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Você não quis acreditar E eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro Que viveu mistérios Cavaleiro e senhor De casa e árvores Sem querer descanso Nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Conheci as torres Conheci as torres E os cemitérios Conheci os homens E os seus velórios Eu olhava Da janela lateral Do quarto de dormir Você não quis acreditar Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Você não quis acreditar Mas isto é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em ribeirão Você não quis acreditar Banhado em ribeirão Banhado em ribeirão Tchau, tchau. Quem vem vindo ali, quem vem vindo ali, pavão misterioso, pássaro formoso. Tudo é mistério nesse teu ar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso. Pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu ar. Pássaro formoso, pássaro formoso. 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 Eles são muitos Mas não podem voar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Coração Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que não sabe amar Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Quem acredita nunca o avião Se você quiser alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança O que o sol já vem Com aza Aluminantil Se você quiser alcança Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira, com a botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina e desatindo É o cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina a minha sina, é o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver, esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo Academic vibration Moça bonita, seu beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo langyor Moça bonita, seu beijo 한데 Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer E amanhã, porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a conta d'água, sou o gão de areia Você me diz que os seus pais não me entendem Mas você não entende os seus pais Não quero lhe falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando vil metal Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos impossible Ainda somos somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Os cantos são os meus irmãos e vivemos Todas a h diğer a vida Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Eu não consigo imaginar a vida Sem amor Amor sem dúvida alguma É a coisa mais importante da vida E quando a gente ama tudo Fica lindo Esse amor demais antigo Amor demais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que frutua no meu peito E só pode no meu leito É o contrário E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada, amada, amante Mãe, é o Eduardo Lágris O piano sempre E você, amada, amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que espode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo de amante Só você, amada, amante Faz um mundo de nós dois Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amarco o fim, simplesmente só Rock do bom, ou quem sabe jazz Som sobre som, e mais bem mais O que sai de mim, vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar, pedir não mais Que permitir jogos de azar Fal no lunar, sombras no porão E o sol vulgar todo verão Fugir meu bem pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar do meu país Nem vestir azul Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental O que concordou Repetir o amor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Dentro do bom bom a um licor a mais Ir até que um dia chegue Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental 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 Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom a um licor a mais Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Espera, minha mãe Estou voltando O que falta faz pra mim um beijo seu O vale das manhãs Cobrindo as flores E um raio de lua Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas só mais um Que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do Fogão 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 de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar O seu filho vai voltar Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais Mas cantou Depois que eu parti Hoje eu Eu já sei Oh, mãe querida Nas As lições da vida As lições da vida eu aprendi O que eu Que eu vim procurar Em cima do Fogão 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 de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando E quem um dia irá dizer Que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão O Eduardo abriu os olhos Mas não quis se levantar Ficou deitado E viu que horas eram Enquanto a Mônica Tomava um banhoque Em outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do cursinho O Eduardo Que diz que tem uma festa legal A gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita Eu não tô legal Eu não aguento mais, mirita E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o boizinho Que tentava impressionar O Eduardo me encanto Só pensava Vem ir pra casa É quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram telefone Ela era de Leão E ele tinha dezesseis Ela fazia medicina E falava alemão E ele ainda Nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira E do bau Os Van Gogh Os Van Gogh E dos mudantes De Caetano E de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão Com seu avô Ela falava coisas Sobre o Planalto Central Também magia E meditação O Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema Clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente Uma vontade de se ver E os dois se encontravam Todo dia E a vontade Crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica Puseram natação, fotografia Teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra Água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar Ela se formou No mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois Comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo Diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Quantos gêmeos vieram Batalharam grana E seguraram legal A barra mais pesada Que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão 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 Música Música Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Camino no sentido de ver a verdade Verdade ser a história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dia do som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare aqui o coração Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dia do som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare aqui o coração A qualquer distância o outro te alcança E o dia do som de batidão E o dia do som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare aqui o coração Você passa, eu paro Você faz, eu paro Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Eu falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito baixo Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade Eu marco a qualquer distância o outro te alcança E o dia do som de batidão De noite, céu de pé no chão Depare aqui o coração Ainda Mela-i-á-i-á Malayo-ami-á 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 Pala, 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 pala Pala, pala, pala Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Me leve no celerar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento 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 Meu amor Meu amor Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Não quero dinheiro, eu só quero amar 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 Não quero dinheiro, eu só quero amar